É o baby Aquele pico Foca no cordão de ouro, todo jeito que ela gosta 20k no meu pescoço, bolso lotado de nota Faça tu falar de mim, quero ver pagar minhas contas Tome na minha mãe porque eu sou um troller na moda Na bag de grife, é o melhor rachixe pra fumar E hoje é sem limite, mudando com ela a beira-mar Fateque no pulso, bolso bruto, panorama rolar Olé de 30 na pista, com os cria brabão pegar Menos e eu nem queria te contar Tenho várias mina e dinheiro pra gastar Até de manhã, nós vamos embrasar Essa é minha vida e eu nunca vou mudar Tô com o baby, somos real trapstar Se tu tenta chegar perto, meus mano vão te acertar Balanceia, gabalman, essa porra eu vou usar Dentro da Mercedes-Benz, nós vamos acelerar Foca no cordão de ouro Tô cheio de malote no bolso Tem 10k na bag de grife Tem 20k no meu pescoço Sabe que o bagulho é doido Menor nós é o trem louco Ah, essa mina quer foder com o baby O menor tem Isso na minha cintura Eu deixo o pente aparecer Mas se o bagulho endói da mano, nós não vai correr Eles tão falando o que? Porque eu sou da tropa do T Lutei Essa mina quer foder Baby, o tod que come você É o baby que busca você e suas colegas Quando vê os tralha ela pisca até peca Pede só fende balma em várias peças Tudo meu é de grife até minhas cuecas Então foca no cordão de ouro Todo jeito que ela gosta Vindica no meu pescoço Bolso lotado de nota Faça tu falar de mim Quero ver pagar minhas contas Tome na minha mãe porque eu sou um tralha na moda Foca no cordão de ouro Vindica no meu pescoço Faça tu falar de mim Tome na minha mãe porque eu sou um tralha na moda R-Baby, Baby Chief, ah, ah, me anotei Ferra em Deus copiou, ah, ah É a Baby Chief, é a tropa da Baby Chief copiou E aí velho beat, e aí R-Baby, passinha Ah, ah